Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal de Fusca. Hoje eu vim falar sobre modelos especiais da Brasília, certo? Começando com o modelo aí da Brasília Puma, um modelo pouco conhecido no Brasil, porém, modelo bem raro, certo? O que torna a Brasília Puma um carro diferente. Bom, ela foi lançada nos anos 70, lógico, né? Finalzinho dos anos 73 saiu a Brasília, ok? No mês 74, até saiu uma matéria em uma revista brasileira falando sobre a Brasília Puma, né? Modificaram cinco carros com estilo do Puma, equipamentos do Puma e tudo mais, certo? Mas o que tem de diferente nesse carro? Bom, primeiro, a Brasília Puma foi lançada com o intuito de pressão esportivo da Volkswagen, tá? Não assim pela Volkswagen mesmo, seria modificada por fora, né? Foi modificada por fora na época com alguns kits que tinha, né? Transformava a Brasília num Puma, tipo, não num Puma, mas sim um esportivo com cara de Puma, ok? Certo. A Brasília foi lançada como um esportivo de época, tá? Com esse kit. E o que mudava? A frente aí, que ficava toda preta, até a moldura do farol também. O logo da Puma na frente e no meio, onde seria o logo da Volkswagen, certo? Os para-choques quase continuavam os mesmos. É bem raro você achar uma Brasília Puma original, porque saíram poucas, né? Tipo assim, saiu praticamente assim, foi mostrado em uma revista brasileira, que eu tenho, assim, certeza, né? Muita gente modificou, né? Muita gente modificou pra ficar parecida. Ficar parecida, mas é aquela coisa, né? Ela tinha mostradores do Puma, tá? Conta de giro, velocímetro, tudo com o símbolo da Puma ali no meio, certo? Pressão do óleo, nível de combustível e tudo mais, tá? Assim como o volante do Puma, sério especial, certo? O painel também ganhava modificações, certo? E o banco também era todo diferente. Eu já vi esse carro, né? Em alguns lugares, né? São poucos eles, né? Que eu conheço, assim, que eu já vi, tá? É um modelo bem raríssimo mesmo, se você tem uma guardia bastante aí, com toda a segurança, porque é um modelo que vale muito dinheiro, tá? É um modelo bem raro mesmo, e eu não venderia uma Brasília por nada, tá? Na época, foi exibido na revista, cinco modelos modificados, né? Em várias cores, né? Tornando a Brasília um carro diferente pra época, né? Dando aquela cara de esportivo pra um carro que era até então luxuoso, certo? Condicionado luxuoso, porém com um toque esportivo agora, ok? Bom, pra começar, o que mudava? Ganhava um kit de motor, que deixava ela bem mais potente, tá? Com uma força bem maior na roda traseira ali. Ela afundava bem mais a roda traseira ali, afundava bem mais a traseira, certo? E também a dirigibilidade dela com o volante esportivo, o sistema de avançador, não sei se era modificado, mas talvez era assim, certo? Assim como a Brasília já tem o freio a disco dianteiro de série, ela talvez não teria alterações nisso. Eu creio que essa seria só a dupla recaboração, um painel um pouco modificado, o volante do Puma, tá? Sistema de câmbio, o sistema de banco ali, o banco um tom diferenciado, assim como alguma forração, alguma coisa assim, um pouco diferente. O escape, talvez seria modificado, né? Deixando com o ronco mais esportivo, deixando o carro com uma pegada mais veloz, mais rápida, certo? Beleza. Nesse ano mesmo, nos anos 70, nos anos 80, a Brasília teve várias versões e várias modificações. Assim como o modelo Puma, que marcou a época, né? Pra indústria brasileira, a Brasília sendo um carro brasileiro, né? A Brasília sendo um carro brasileiro, ela marcou a época por quê? Ela teve modificações que deixavam ela esportiva, porém, o que acontecia? Era modificações sutis, né? Não modificava a maior parte das coisas do carro. Era mais em roda uma máscara que ia na frente de um farol ali, tá? Um aplique, certo? O interior com algumas coisas do Puma e o kit de carburador do Puma. Talvez um cabeçote modificado, um cilindro, alguma coisa assim que deixava mais esportivo, mais potente, tá? Talvez a alteração no disco, não sei se teria alteração no disco na época, mas eu creio que a alteração no painel, sim, que era visual a alteração no painel, tá? Até foi relato de muita gente que falou sobre esse carro na época, tá? Que era um carro bem bom, bem potente, bem rápido mesmo. Apesar de ser uma Brasília, um carro grande, com a alteração do sistema do Puma, era um carro, não bem o motor, mas o kit, era um carro bem rápido, tá? Outro kit que eu sei que existiu não é bem o kit. Esse aqui foi fabricado pela própria Volkswagen, tá? Não foi feito por fora. Que foi a Brasília 4 Portas, que era um modelo de exportação, mas um modelo, assim, comercial também no Brasil, lógico, tá? Era encontrado em modelo 4 Portas, né? Um modelo geralmente mais de luxo, certo? Mas a gente não gostava desse modelo porque a porta dianteira ficava muito estreita, tirando o conforto de entrada ali na frente, tá? A porta Brasília só é grande no modelo 2 Portas pra poder entrar a gente atrás. E deixa eu ver... Ah, é, tá. Até um dia eu e meu irmão já estava conversando sobre isso. Os modelos que ganhavam 2 Portas, aí a porta dianteira fica bem menor, certo? Beleza. Bom, esse modelo é um modelo super raríssimo também. Se você tem um Brasília 4 Portas, cuida bem dela porque ela vale bastante, tá? Não pela questão de dinheiro, mas sim porque você tem história nas suas mãos. A Brasília é um carro histórico e ela 4 Portas é mais histórico ainda, ok? Então cuida bem da sua Brasília, mantenha ela sempre organizadinha, bonitinha, tá? Ela sendo 4 Portas ou não, cuida bem dela, tá? Se ela for 4 Portas faz aí, tipo, uma limpeza, cuida bem dela da pintura, etc e tal. Porque é um modelo super raríssimo também, tá? Tem muita gente, muita gente... Não, tem pouca gente que tem esse carro e muita gente que tem não liga. Vende como se fosse, tipo, qualquer coisa. Vende e compra outro carro, não tá nem aí, entendeu? Sendo que é um carro super histórico, é super brasileiro, é super, tipo, cultura Volkswagen. É a evolução do carro brasileiro, né? É o que aconteceu nos anos 80, né? Que é a modificação de um carro 2 Portas passar a ganhar 4 Portas. Então é tipo assim, é tipo o Gol. O Gol ganha uma série 4 Portas, entendeu? Coisa que o Gol Quadrado não teve. O Gol Quadrado não teve 4 Portas, tá? Então imagina, isso é um carro nos anos 70, tá? Essa daí é uma das primeiras Brasíneas modificadas com a Antenalisa. Antenalisa ainda, então, indicaria um dos primeiros modelos da 4 Portas, tá? Bom, pra você que tem uma Brasília aí e quer saber o que modificava no modelo da 4 Portas, geralmente a maioria dos modelos da 4 Portas era com um sistema de dupla carburação, ok? Pra mais potência, lógico, né? E também pra mais conforto, mais estabilidade e agilidade nas estradas, tá? As portas abriam bem, dando bastante conforto pra quem vai entrar. A porta 3ª lembra a porta do Santana. A porta 3ª lembra a porta do Santana e... Tinha uma coisa que eu ia falar? Tinha uma coisa que eu ia falar? Não, peraí. Ah, é. Ela era um modelo bem mais luxuoso do que as outras, né? Tinha um modelo Standard da Brasília. O modelo Standard da Brasília não tinha ventilador e essa já tinha de série, tá? E isso diferenciava o modelo um do outro, ok? Lembrando que esse modelo custava meio mais na época, tá? Só que não foi muito aceito por ser considerado carro tipo de taxista. Por que carro de taxista? Porque na época tinha uma coisa que falava que todo carro 4 Portas era de taxista, tá? E as pessoas não gostavam por isso. Não sei porquê, mas não gostava, tá? Não sei porquê, não sei se sei lá, tipo... Não sei, mas não gostava. Essa é uma Brasília 4 Portas, né? O Portamalas era o mesmo, tá? A motorização geralmente era dupla carburação na maioria das vezes. O Portamalas não modificava quase nada, tá? Tá que talvez poderia ser um pouco diferente lá na parte traseira, mas eu creio que não modificava muita coisa, porque se você for olhar o vidro traseiro lateral ali da Brasília, é quase a mesma coisa. Então, você não tem muita diferença em si, na questão de espaço interno da Brasília, porque ela tem bastante espaço, ok? Eu creio que estruturalmente o carro seja a mesma coisa, lembrando que 2 Portas é um pouco mais estrutural naquela época, mas o 4 Portas também foi reforçado pela coluna A, B ali do carro, tá? O carro continuava sendo estável e estruturalmente bom. A dupla carburação era geralmente mais encontrada nesses modelos, tá? Com a bobina modificada, já um kit de... Parece um alternador, mas eu acho que é um dínamo, tá? Mas a bobina modificada, que era mais nova, tá? E eu achei que era um alternador, mas não, acho que é um dínamo, porque está bem estreito ali. Geralmente era o mais encontrado nesses casos de época, o dínamo, tá? Você não tinha um alternador, alternador foi opcional depois, então você não encontrava o alternador, porque foi opcional depois, então foi uma coisa que foi evoluindo com o tempo, certo? Bom, para começar, se você tem um desses modelos, os modelos super raros da Brasília, guarde bem e cuide bem desses carros, porque eles valem muito, tá? Historicamente também são carros bem valiosos, tá? E são carros curiosos, porque é carros do Brasil, eu considero. Carros do Brasil que eu considero, porque são carros que modificaram o estilo brasileiro de veículos, tá? Poucos carros são como esses. Muita gente não gosta da Brasília, mas é um carro bem histórico mesmo, é um carro que vale a pena você ter na garagem. É um carro bem bom de dirigir, bem macio, tá? Se você tem um, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando, entende que esse carro fez parte do Brasil e sempre vai fazer pela sua cultura, pelo seu estilo, de ser, etc e tal, tá? Mais uma vez, obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, obrigado a quem é inscrito no canal, obrigado a quem se inscreveu, quem não se inscreveu, se inscreve aí, curte e compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo, falou e tchau. Ah, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo te respondendo, ok? Lembrando que esse vídeo é sobre a Brasília 4 Portas, a Brasília Puma, ah, e o que muda a Brasília 4 Portas para as duas portas, é só um pouco de espaço a mais ali para trás, tá? Para caber a outra porta, tá? Ah, eu acho que não modificou tanta coisa assim na estrutura, porque pode que diminuiu um pouco a porta dianteira, fazendo a porta traseira caber aqui, ó, nesse espaço aí, entre a roda e a porta dianteira. A roda traseira e a porta dianteira, então, aquele que não modificou muita coisa, foi só o corte mesmo, diminuiu a porta dianteira, certo? Fazendo caber uma porta um pouquinho maiorzinha ali atrás, dando mais conforto, assim, ao passageiro, certo? Mais uma vez, obrigado a quem assistiu esse vídeo, até o final, até o próximo vídeo, falou!